Música Sessão sobre Agni, capítulo 1. Vocês já viram 20 vídeos na playlist do lado de vocês. Falar agora eu já sei de Agni. A Agni é capacidade de digerir, assimilar a vida. A Agni é transformação, fundamentalmente. A Agni é poder digestivo. Beleza. Agora, você se acomoda, segura aí na cadeira. Experimenta essa versão. Agni é aquilo que separa a parte densa material da existência da parte sutil espiritual da existência. Falar de novo, que pode ser que tenha sido um pouco rápido. Agni é aquilo que separa a parte densa material da existência, da parte sutil espiritual energética da existência. Aí você fala, putz, namastê. Aí ferrou, mano. Olha só o tamanho ontológico da bagunça que está na nossa frente nesse instante. Então, em sânscrito, como a gente estava falando de sânscrito hoje, cabe a gente dar uma viajada. Em sânscrito existem algumas vogais, que é mais ou menos o que a gente está acostumando. E tem duas vogais bem esquisitas em sânscrito. Não são exatamente vogais, mas elas meio que entram no sânscrito. Uma é chamada de vissarga, que é o que a gente vai falar agora. E outra é chamada de anussuara. Então, quando você faz... Esse bagulhinho que você faz com a boca, ele é chamado de anussuara. Ele, junto de outras letras, ele se transforma um pouco. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, quando você fala assim... A gente tem uma palavra que a gente usa muito no yoga e no Ayurveda, que é ashtanga. Então, quando você junta o m com o g, esse m-g, m-ga, m-ga, ele vai se transformar num n específico. Ok? Vai virar ashtanga. Ele vai ir para o fundo da garganta. Isso acontece com cinco formas, até virar o m-m virar m-m. Mas depois a gente faz um vídeo sobre isso. Esse é o anussuara. Ok? Junto do que ele vai bater, ele meio que se encaixa no lugar da garganta. Agora vamos ao que nos interessa, que é o vissarga. O vissarga é aquele do Namahashivaya. Quando isso está escrito em sânscrito, eu estava num... pegando um livro de Devanagra mesmo, e aí a gente, no geral, escreve isso como dois pontos ou com um negocinho embaixo do H. Certo? Vocês já viram isso em algum lugar do Om Namahashivaya ou qualquer coisa que seja. Então, esses dois pontinhos, eles não são os dois pontinhos da gente ocidental. Eu vou escrever aqui para vocês no chat. Vou ver se ele consegue mostrar a diferença. Mas eles são dois planos de existência. Anota aí. Eles são dois planos de existência. Então, estou primeiro mandando aqui o dois pontos. e eu quero ver se ele vai ter a capacidade de mostrar aqui o que é o... Não, ele não mostra muito bem, mas já dá para ver uma diferença. O primeiro são dois pontos e o segundo é o anossuário. Desculpa, o vissarga. O vissarga é meio que desenhado de forma onde ele é tipo uma base em cima e uma base embaixo. Então, quando você faz Om Namahashivaya ou qualquer coisa que seja. Não sei se pelo microfone vai dar para você escutar, mas vê só. Om Namahashivaya Cola aí o ouvido. Om Namahashivaya Vê se você escuta o... Om Namahashivaya Om Namahashivaya Vocês escutaram esse? Depois do Namahashivaya Certo? Om Namahashivaya Esse é o vissarga. Ok? E essa é a parte sutil. Essa é a parte transcendental. Essa é a parte espiritual do An. Ok? Então, dentro do conceito védico de Agni Depois a gente chega no conceito ayurvédico. Ok? Dentro do conceito védico de Agni O Agni está pegando qualquer coisa que você pegar. Pode ser um alecrim. E botar no Agni. O Agni vai separar em duas partes. Uma parte densa, que vai ficar na terra. E uma parte que vai subir. Que é uma parte energética. Vamos chamar dessa forma. Ok? Espiritual. Ou qualquer coisa que seja. Certo? E esse processo de separação Ele vai distinguir. Essa palavra é bem importante. Distinguir dois planos de existência. No Ayurveda Um plano de existência vai ser Aquilo que deve ser transformado no teu corpo Daquilo que não deve ser transformado no teu corpo. Ok? Mas do ponto de vista essencial O Agni separa o joio do trigo. Ele não separa a pedra do feijão. Ele separa algo que vai ser De alguma forma utilizado De algo que não vai ser utilizado. Ele separa Suponha que você não come casca do pepino. É só um exemplo, tá? Ele separa a casca do pepino do pepino. Ok? Ele separa o plástico do pão. Então se você pegar esse conceito de Agni No momento em que você olha Um pão E você Vê ele dentro de um plástico E você tira Esse plástico Porque você fala Esse plástico não serve pra comer É o Agni que tá fazendo essa Distinção Não é ele que tá fazendo o movimento em si Mas é ele que tá criando Essa diferença Essa parte é útil Essa parte não é útil Ok? Ontem, por exemplo A gente tava fazendo uma fogueira aqui E aí a gente Meio que tava já Queimando um monte de lenha E aí a gente começou a Botou só uma Uma Um retalho de Madeira que é tipo aqueles Não é compensado Como é que é o nome daquilo? MDF MDF é esse strep Que a gente faz A móvel aí Que tem uma coisinha branca em cima Qualquer coisa que seja Certo? Na hora que a gente botou aquilo na fogueira Aquilo saiu uma fumaça Aquele cheiro de plástico Horroroso Aí ele falou Opa! Isso não vai servir pra fogueira Então O Agni Ele sempre vai reagir Duas coisas E numa mão Ele vai te entregar Isso daqui Ele te ajuda A continuar vivo Numa outra mão Ele vai falar Isso daqui Não é melhor você não usar Ok? Então Pra gente No Ayurveda Chegando, digamos A uma parte mais Aplicada O Agni No Ayurveda Ele é aquilo Que é responsável Dentro do corpo humano De separar Kitta Baga Que vai ser chamado Meio de parte Não utilizava Para formar o seu corpo K-I-T-T-A De Praçada Ou Ahara Baga O Baga É escrito B-H-A-G-A Praçada Significa aquilo Que é apropriado Aquilo que traz Contentamento Aquilo que traz Nutrição Então Essa definição De Agni No geral A gente Encontra ela Pouco por aí Mas no Ayurveda Isso é extremamente Importante Pra gente entender Que Quanto mais O nosso Agni Tá funcionando Direito Mais ele Separa o plástico Da couve-flor E na hora Que você vai Cozinhar ela Tudo bem Que o ideal Seria que a couve-flor Não estivesse com plástico Mas Suponha o exemplo Mas você não vai Abóbora Vocês já cozinharam Abóbora Abóbora é um terror Sabe aquelas abóboras De casca Okaido Que o plástico Meio que fica ali E você quando cozinhou Você fala Puta O plástico Ficou Abóbora é terrível Então assim Mais você tem A capacidade De separar A Areia da rúcula O A pedra Do feijão Mais você tem A inteligência Gente Inteligência De fazer Com que Aquilo que é Fundamental Essencial Fenomenal Para a tua vida Seja claramente Colocado Num canto E tudo aquilo Que não é fundamental Essencial Na tua vida Seja muito Colocado num canto Sabe quando você fala Para uma pessoa Te ajudar A recolher alguma coisa Você fala Aquilo que está Do outro lado Do terreno E tal Aquilo dali Você leva O resto Todo Você não leva Sabe quando você está Fazendo obra E fica um negócio Meio confuso Etc E tal Então O aspecto Do Ayurveda É que A gente usa Essa palavra De Agni Para Utilizar Na separação Na distinção Na quebra De ligações Para tirar O ouro Do Alguém escreveu Do alquímico Aqui do alquímico Você quando Põe Alguma química Para aquilo reagir Uma parte Fica o que você quer Da outra parte Que você não queria Isso Dentro dessa Visão Que a gente está Conversando É Agni Porque é o Agni Que faz isso Funcionar Só que Não é Ayurveda O Agni No corpo humano Ele sempre atua Dentro de um Veículo Que é O que a gente De alguma forma Vai chamar de Pita Ok Então o Pita Ele é O condutor Do Agni Nesse processo De Separa isso E não separa aquilo Separa isso E não separa aquilo Ok Mas veja bem O Agni Não é Pita O Agni Ele se manifesta Dentro do nosso sistema Do ponto de vista Ocidental Como enzimas Etc E tal Mas Do ponto de vista Do Ayurveda Louco E etc Quanto mais A gente tem Esse Esse instrumento Afinado Mais a gente Gera um brilho Na nossa existência Chamado Tejas Esse brilho Na nossa existência Na nossa cultura É representado Por aquelas Coisas douradas Que estão Atrás da pessoa Tem que ser dourado Nesse contexto Tá Depois a gente fala Do Odias Ou A auréola Do anjo Por que o anjo Tem auréola Alguém sabe A auréola Representa Tejas Do ponto de vista Da iconografia Ocidental Onde toda Decisão Daquele anjo É feita De acordo Com Uma inteligência Superior Nada Daquilo Acontece Fora Daquela auréola Aquilo dali Está Banhando O cérebro Do anjo De discernimento Divino Ok Então no Ayurveda Quanto mais você De alguma forma Cria Cria não Protege Inteligência Celular Mais Tuas células Sabem Discernir Quanto mais Você protege Inteligência Digestiva Estomacal Mais O teu sistema Gástrico Sabe Distinguir Adequadamente E aí E aí Quanto mais Essas coisas Estão protegidas Mais a tua vida Resplandece Com Inteligência Existencial Você pode chamar de divino Se você percebe Ok E essa Esse processo Evita que você Cause Problemas Que vão gerar Doença na tua vida Aí depois a gente Estuda um pouco De pragma Parada E outras Coisas Que vão dar Digamos assim Fundo Razão Para a doença Existir E aí E aí E aí E aí E aí